Também nas últimas horas nós tivemos que a Brigada Militar apreendeu um revólver ilegal e drogas lá no bairro Progresso. Olha, esse fato aconteceu após a Brigada Militar receber a informação de que alguns homens estariam traficando drogas na rua Nossa Senhora de Lourdes, lá no bairro Progresso. Esse caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, quando os policiais foram lá até o local em frente à residência, abordaram dois homens, encontrando com eles pedras de craque que haviam comprado no local. Durante a abordagem, os policiais perceberam então que um homem correu para dentro da casa. Ele estava com um objeto na cintura. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregado com seis munições intactas. Na casa havia ainda uma mulher de 22 anos de idade que estava com certa quantia de dinheiro no momento em que tentavam se desfazer dos entorpecentes. Além disso, dentro da residência foram encontradas 35 pedras de craque e uma porção de cocaína. Diante dos fatos, os policiais prenderam os quatro abordados que foram levados para a delegacia de polícia, sendo que dois desses que são usuários foram liberados. O homem de 34 anos e a mulher de 22 anos de idade foram ouvidos e encaminhados ao presídio estadual aqui de Erechim, local que permanecerão à disposição da justiça.